É, tem que ser na manha. Pode ser de qualquer jeito. Ih, meu deus. Tem TP também, se foda. É a Vayne que dá TP! É a Vayne que ajuda o time! Bom, eu tentei, né? Tentei fazer minha parte, tentei ajudar o time. Vocês viram, eu não sou qualquer jogador de Vayne, eu sou jogador de Vayne que pensa na equipe. O problema é que a equipe não pensa no jogador de Vayne. O problema foi que a Katarina tem Ignite, ela não tem TP. E daí o Victor deu TP e daí o James deu TP também e eles criaram vantagem numérica.